Música O Animal Kingdom está passando pela sua maior reforma desde a sua construção em 98. Em 2017 o parque vai receber uma terra dedicada ao filme Avatar do diretor James Cameron, maior bilheteria da história. Essa terra vai ser uma reprodução da lua de Pandora e vão ter duas atrações. Um, um passeio de barco pelas paisagens de Pandora e o segundo simulador de voo em um dos animais alados de Pandora, onde nós vamos aprender a domá-los e a voar com eles. Outra grande inovação que vai ter nesse parque é o seu primeiro show noturno, chamado Rivers of Light, marcado para estrear ainda nesse ano. Essa atração vai ter luzes, música e bastante misticismo sobre os animais. Música